Música Sei que o silêncio te incomoda E a falta que ele faz também Esses detalhes que me fazem Colocar o mundo por você Você já deve ter saber Que eu gosto muito mais De quem não leva a gente Pra comemorar Quero você sem garantir E com defeito Pra nunca mais te perder Quero você sem garantir E com defeito Vim, desisto e sinto tanta falta Até de brigar com você Ver que nós dois achamos graça De coisas que ninguém mais diz Você já deveria saber Eu gosto muito mais Eu gosto muito mais de quem não leva jeito Pra comemorar Quero você sem garantir E com defeito Pra nunca mais te devolver Quero você sem garantir E com defeito Quero seus problemas Quero seus problemas pra mim Quero seus problemas pra mim Problemas pra mim Problemas pra mim Hey! 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 Hi! Oh! Como você sem garantir Com defeito Pra nunca mais Te devolver Quem sabe de nós Somos nós e mais Ninguém que eu nunca mais Vou te devolver Eu nunca mais Vou te devolver Eu nunca mais